A filha do apresentador Silvio Santos, a apresentadora Silvia Abravanel, sofreu um acidente de cavalo. A gente já vai falar a respeito disso tudo, mas antes eu sempre lembro o prazer. Eu sou o Fernando Borges, você está conectado no TV News Noir, clique sempre no nosso botão vermelho de inscreva-se, ativa aí o desenhozinho do sininho e receba as nossas notificações em tempo real. Não esqueça, é claro, de dar o seu joinha, porque o YouTube entende dessa forma que você está gostando do nosso vídeo. Então, aperta aí o joinha, gente. E é essa informação publicada agora há pouco pelo TV Foco. A apresentadora Silvia Abravanel, que comanda o Bom Dia e Companhia no SBT, ela sofreu um acidente de cavalo, ela andava a cavalo quando sofreu esse acidente. Ela passou por uma cirurgia e nesse momento ela está em recuperação. Já vou botar aqui a manchete para vocês, enquanto a gente passa as primeiras informações a respeito desse caso. Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, sofre um acidente grave, fica sem andar e desaba na cama. Muito difícil. Aí vocês vão ver a reportagem. A Silvia Abravanel, que é a filha de Silvio Santos, surpreendeu seus seguidores nas rigs sociais ao abrir o jogo para falar sobre um acidente de cavalo que sofreu e fez ela ficar sem andar. Expondo o que de fato aconteceu, ela comemorou as melhoras em um vídeo publicado em seu Instagram. Para quem não sabe, esse acidente aconteceu no meio da pandemia, fazendo com que a comunicadora se submetesse a uma cirurgia, tamanho a complexidade do seu caso. Tempos depois de toda a confusão, ela decidiu falar a respeito do assunto e a Silvia disse o seguinte, Gente, eu caí do cavalo e tive que passar por uma cirurgia de reconstituição do ligamento. E é um processo muito difícil. Desde maio, estou reaprendendo a andar e a fazer um monte de coisas. Disse a Silvia Abravanel, aparecendo acabada e utilizando uma máscara de segurança para poder realizar a sua gravação durante uma sessão de fisioterapia. Aí a Silvia, gente, ela continua passando informações a respeito do seu estado de saúde e como está sendo agora, né, a sua recuperação depois desse acidente e também dessa cirurgia. De quarta-feira para cá, Deus me ajudou a ter progressos muito grandes no meu joelho. Estou aumentando gradativamente os graus de conseguir dobrar o joelho, que nem isso eu estava conseguindo fazer. Para voltar a andar, dirigir, continuou a apresentadora que recebeu grande apoio dos seus seguidores. E a gente agora vai mostrar um vídeo publicado pela própria Silvia Abravanel em que ela aparece acamada e fala sobre esse processo de recuperação. Vamos lá, vamos colocar o vídeo para vocês. Esse vídeo foi publicado no Instagram da Comunicadora. Vamos ouvir. Oi, gente, tudo bem? Eu vou contar uma coisa para vocês hoje que aconteceu há cinco meses atrás. Eu não tinha contado para ninguém, só para a minha família, é claro. Eu caí no cavalo em maio e tive que passar por uma cirurgia agora em julho de reconstituição do meu ligamento. E é um processo difícil, muito difícil, nesse tempo todo. Desde maio eu estou reaprendendo a andar, estou reaprendendo a fazer um monte de coisa. Tem um monte de coisa no meu joelho, na verdade. E de quarta-feira para cá, Deus me ajudou a ter progressos muito grandes no meu joelho. Eu estou aumentando gradativamente os graus de conseguir dobrar o joelho, porque nem isso eu estava conseguindo fazer. Para eu voltar a andar, para eu voltar a dirigir, enfim. Então, eu só estou aqui para agradecer a Deus. E indiretamente vocês, porque vocês não sabiam, mas eu tenho certeza que vocês também estavam pensando só positivo para mim. E aqui, de quarta-feira para cá, 10 graus a mais no joelho. Dói muito, mas eu estou muito feliz. Eu não podia deixar de dividir isso com vocês. Um beijo grande para vocês. Um excelente final de semana. É isso, gente. Foi aí que você viu que ela está fazendo fisioterapia. A coisa foi grave. A gente deseja melhor. Acho que a Silvia Bravanel possa conseguir voltar a andar, andar bem, sem sentir dores. E a anuxa foi dada. A gente dá o seu joinha. Eu fui Fernando Borges. Eu sou o Fernando Borges. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau.